Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo, primeiramente agradecer nosso senhor Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês Olha, um grande beijo a todos, eu sou muito feliz com tudo, meus amores Boa noite gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que, Sarinha? Gelatina cremosa com apenas dois ingredientes Isso mesmo, meus amores, você vai precisar de uma gelatina De qualquer sabor e de um copo de leite em pó Isso mesmo, e você vai precisar, bora do lado de novo Uma gelatina Gelatina de qualquer sabor, um copo de leite em pó, 250ml de água fervida e 250ml de água fria É, isso aí, aí me dá essa colherzinha aí, sabe? Aí meus amores, a gente vai fazer o que? A gente vai colocar essa gelatina aqui e nós vamos desmanchar ela com água quente Primeiro você vai colocar água quente, aí você vai desmanchar a sua gelatina Ó, dissolver, desculpa, você vai dissolver ela assim, ó Eu tô colocando ela aqui nessa vasilha aqui quadrada Ó, é uma sobremesa muito deliciosa, meus amores Faça pro final de semana que tá chegando, né, Sarinha? Vocês vão gostar muito E você gasta pouco com a sobremesa muito deliciosa, meus amores Então vocês façam e depois vocês deixam nos comentários o que vocês acharam da nossa... Então, ó, aqui já desmancha que vocês estão vendo, ó Agora a gente vai colocar um copo de água... Gelada Gelada 150ml Ó Pronto Agora, meus amores, a gente vai colocar aqui, ó A gente vai colocar aqui no liquidificador Ó A sobremesa de gelatina é muito gostosa E faz bem pra saúde, fica uma delícia E agora a gente vai colocar um copo de leite Em pó Ó E agora a gente vai liquidificar, a gente vai passar É E agora a gente vai mostrar, ó Agora, meus amores, a gente vai levar para o congelador. Que ela vai virar... Vai ter uma consistência, né? Ela vai ficar assim bem... Que a consistência é cremosa. Sim, a consistência é bem cremosa. E a gente vai colocar numa vasilha, ó. A gente vai colocar numa vasilha e já a gente volta mostrando. A gente levando ela para gelar. Então, meus amores, a gente vai colocar nessa vasilha aqui, tá bom? Nós vamos colocar aqui e nós vamos levar para gelar. E quando estiver no ponto, a gente volta mostrando como ficou a nossa sobremesa cremosa de gelatina, tá bom, meus amores? Meus amores, a gente deixou na geladeira. Depois de quatro, seis horas, você tira. Ela vai ficar nessa consistência que vocês estão vendo. Agora, eu vou pegar um vasilhinho e colocar, ó. Ui, desculpa. Ó, uma sobremesa muito... Ó, estão servindo. Uma sobremesa muito fácil, rápida, prática e econômica. E vamos ver o gosto que ficou. Mas vamos ver se estão servindo. Então, vamos lá. Está uma delícia, meus amores. Faça que vocês vão gostar. Ficou muito bom mesmo. Maravilhoso. Está uma delícia. Meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E onde estiver chegando esse vídeo, que se eu venha colocar a paz, o amor, a união, ó, em todos os corações. Grande beijo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.